O Winterlicious é uma celebração anual que agrada, especialmente, aos apreciadores de boa comida. Durante duas semanas, de 27 de janeiro a 9 de fevereiro, os paladares mais apurados de Toronto têm a oportunidade de visitar e experimentar vários restaurantes e explorar a cozinha internacional, como a francesa, japonesa, canadiana, italiana, portuguesa e muitas outras. Mais de 200 restaurantes especialmente de luxo, tal como o Adega Restaurant ou o Chiado Restaurant, ambos de conceituada cozinha portuguesa, participam no Winterlicious. Para isso, uma comissão especial deve avaliar cada um dos participantes com base em vários critérios, tais como normas de preços e qualidade alimentar, a fim de rever e selecionar restaurantes que satisfazem todos os requisitos. Para o Winterlicious, os chefes de cozinha elaboram menus especiais que constam de três refeições, não incluindo bebidas, que são oferecidas a um preço fixo que é inferior ao preço típico das refeições servidas nos restaurantes participantes. Dependendo do local, os clientes podem pagar 23, 28 ou 33 dólares pelo almoço e 33, 43 ou 53 dólares pelo jantar. Para além de explorar novos gostos e locais de requinte, os participantes também se podem juntar a eventos culinários, incluindo sessões de cozinha interativa destinada a toda a família, uma visita culinária ou jantar temáticos. Os custos da participação variam conforme a opção. Esta celebração foi organizada em 2003 pela primeira vez. A ideia é encorajar as pessoas a visitar restaurantes e fomentar o comércio na época baixa do ano. Desde então, mais de 450 mil refeições são servidas todos os anos durante o Winter Leashes. Um evento semelhante, o Summer Leashes, acontece anualmente em Toronto, em julho.